Música Olá meus amigos queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim, que Deus possa estar no lar, na vida e no coração de cada um de nós, nos abençoando e nos levando de todo mal. No vídeo de hoje meus amigos, eu vim mostrar para vocês como é que eu vou plantar as gasanhas que eu ganhei da minha amiga Mônica. Eu fiz um mix aqui com terra de tabuleiro, carvão, o resíduo que sobra do adubo que eu faço para minhas orquídeas, que eu faço com a casca da banana, a borra do café e a casca do ovo, até o saquinho que a gente coa o café. E agora eu vou plantar elas. A minha amiga Mônica, ela me deu quatro mordinhas de gasanha, cada uma mais linda que a outra. Essa daqui está vindo um botãozinho lá embaixo, eu não sei a cor dela ainda. Essa aqui eu acho que é a mesma cor dessa, mas não tenho certeza, porque essa aqui ó, é amarela. Essa daqui branca, muito linda, durante o dia ela fica toda abertinha e à noite ela fecha. Como são quatro mudinhas, eu não vou colocar muito próxima da outra. Eu vou querer que ela faça toceira, que a nossa amiga Mônica disse que ela fazia bastante toceira. Então eu quero que ela entorcere bastante aqui, fique lindas mesmo. Essa plantinha é muito linda. Eu não conhecia essa planta, eu amei essa planta. Para tirar do saquinho, eu vou cortar aqui ó. Porque a nossa amiga Mônica falou que ela não pode ser retirada daqui, puxando ela, arrancando, né? Então tem que plantar ela com cuidado, sem tirar ela do substrato, né? Colocar no cantinho que ela vai ficar, mas sem puxar a planta. Que é para ela não sentir tanto, né? E a gente acabar perdendo a plantinha, né? Por falta do cuidado que tem que ter com ela. E assim, com o mesmo cuidado que a minha amiga Mônica disse que eu tenho que ter, eu vou plantar elas. Do mesmo jeito, vamos cortar o saquinho da outra também. Tô dando um espaçozinho aqui para elas ficarem longe uma da outra. Olha aí, ó. Já tá vindo outro botãozinho aqui, ó. Para vir flor. Com a graça e permissão de Deus. Coloquei mais um pouquinho do carvão triturado. Toda vez que eu fizer o adubo das minhas orquídeas, eu vou e coloco o resíduo que sobrar aqui dentro. E a drenagem está muito boa. Coloquei pedra lá embaixo. Que é para a drenagem ficar bem mesmo. Para que as raízes das plantas não fiquem encharcadas, né? E acabem apodrecendo as raízes de nossas plantas e acabem ela morrendo. Está feito o replanto das minhas gazanhas. Quero agradecer mais uma vez a Deus sempre por tudo. Agradecer a minha amiga Mônica por ter me dado esse presente lindo, no qual eu não conhecia essas princesas e me encantei por elas. Quero agradecer também a todos os amigos que me acompanham e estão chegando agora. Os que não é inscrito, se gostou, vai fazer parte da família linda e maravilhosa se inscrevendo no canal. E se todos vocês gostaram, curta, compartilhe, dê o joinha. Não esqueça de dar o joinha, porque senão o YouTube não vai mandar novas notificações dos próximos vídeos para vocês, tá bom? Fiquem com Deus meus amigos, obrigado por tudo, cheiro no coração de todos vocês e até o próximo vídeo, se Deus permitir.